Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco Vem comigo Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Com você Não querer Ficar sem seu prazer Não ir sem ter você Meu ponto de partida É você Meu vício Meu desejo Meu beijo É você Não presta que eu te esqueça Pois luz Pensa cabeça Em me soltar você É você É você Não quero nem saber se é um abisso Só quero Só quero me entregar Só quero me entregar ao compromisso E te fazer amor E te fazer feliz Com você Com você Com você Eu fico a não querer Eu fico a não querer Eu fico a não querer Os olhos claros Claros lindos Como a noite de luar De luar Galopando vai meu pensamento Nessa estrada lua que te traz Pra me encontrar Pra me encontrar Um sorriso encantado Pra seu rosto É o amor que vem Adeus solidão Vou deixar de ser sozinho Pra nadar em seu carinho E morar dentro do seu coração Traz 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 e volta o meu sorriso Traz Vem Por você Por você Eu já sofri demais Sou O infinito Aquela estrela Sol Que no escuro deste céu está Esperando você chegar Prova a luz Prova a luz aos olhos Prova a luz Temos 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 Ir Temos demi dope They Temer . Seus abraços, meus abraços, nossas trocas e carinho ao ar Nossa paixão, nossa paixão Na distância vem fugir, o meu coração vai ser amigo Meu amor, sinto o seu pulsar Vem rasgando a solidão Vem trazer seu coração Pra juntar ao que está assim e está Traz, traz e volta o meu sorriso Traz, vem por você eu já sofri demais Sou do infinito aquela estrela só Que no escuro deste céu está Esperando você chegar Pra dar luz ao olhos pro ar Eu tentei encontrar a saída Te tirar de vez da minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a saudade Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a saudade Não posso negar que eu te amo Vem a noite é maior Vem a noite é maior o abandono E eu rolo na cama sem sono Mas não tem jeito não 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 Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a saudade Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Não tem jeito não Não tem jeito não Parado vendo televisão De repente uma notícia forte te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou a feira, pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você que fica aí parado vendo televisão Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem transar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão Fazer amor é sentir mais que prazer Fazer amor é saber como fazer esse amor Eterno prazer Amor se faz com quem se ama Amor se faz com sentimento Eterno prazer Amor se faz com quem se ama Amor se faz com sentimento Amor se faz com sentimento Não é apenas um mau peito Eterno prazer Tão fácil de esquecer Amor se faz com quem se ama Mais que prazer Amor se faz com quem se ama 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 Ter o seu coração O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações Vento de outros cantos Sopram pelos campos Derrubando folhas Embriagadas de bolhas Já é outono Já é outono A quem me dera Ser o seu dono Chuvas envolventes Regam as sementes Alimentando a vida Que anda tão esquecida Já é inverno Já é inverno A quem me dera A quem me dera Esse amor fosse eterno O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja 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 Sou louco pelo mel da sua boca Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata, dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar fora de moda Minha busca é solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Hoje vamos chegar em casa A paixão A paixão vai criar asas Dentro de mim Quero um fogo de amor Vou gemer sem sentir dor Te amar assim Hoje vou ser atrevido Fera solta um bandido Do seu amor Hoje vou ser provocante O mais filho dos amantes Jamento Lihat Mil capaces Já me tiram Tio Cuatro Cuatro Tio Tio Cuatro Jamento Tio Tio Cuatro Tio Amar assim Hoje vou chegar em casa Coração queimando em braça Dentro de mim Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar assim Hoje eu vou ser seu apego Sua busca é um desespero O seu amor Hoje eu vou ser sua vida Fantasia proibida Te amar assim 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 Eu sou o tempo E ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Não dá De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Meu amor te chama Não dá Não dá pra esperar Se chover Se chover Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Ela vai tomar Ela vai tomar seu banho devagar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá De repente o seu olhar No meu olhar Sobremesa 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 Vai ficar Não dá Não dá Pra esperar A gente vai se amar A gente vai se amar Não dá pra esperar, a gente vai se amar Não dá pra esperar, a gente vai se amar Não dá pra esperar, a gente vai se amar Não dá pra esperar, a gente vai se amar Eu pensei que um sonho nunca fosse acontecer De repente vejo em minha frente a você Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos E meu coração no peito parecia até voar E tanto que batia quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Meu coração no peito parecia até voar Tanto que batia quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Outra vez, você vem despertar meus sentidos Me acordar pra vida De volta pro meu coração Outra vez por amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugadas por aí Levando a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Tem um lugar pra onde você brilhou o seu viver Agora quem me vê não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Outra vez por amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Outra vez por amor Eu andava madrugadas por aí Levando a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Tem um lugar pra onde você brilhou o seu viver Agora quem me vê Agora quem me vê não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Outra vez por amor É minha fonte de prazer Eu te amo 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 Te amo menina, te amo menina Olhar estampado, ator no pecado, desejo de amar Te amo menina, te amo menina Você tem o brilho do amor que domina, te amo menina Mas quando te desenho em minha mente Deixo o coração se aproveitar Feito uma luz no amanhecer, marido e dente dá pra ver Sua pele arrepiar Te amo menina, te amo menina Olhar estampado, ator no pecado, desejo de amar Te amo menina, te amo menina Você tem o brilho do amor que domina, te amo menina Te amo menina, te amo menina Olhar estampado, ator no pecado, desejo de amar Te amo menina, te amo menina Você tem o brilho do amor que domina, te amo menina Você tem o brilho do amor que domina, te amo menina Você tem o brilho do amor que domina Te amo menina